Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mais coisas escritas e erradas, como participação de Tibas e Law. Bom, de um canal que eu sou inscrito aqui, cara, como é que é o nome do canal? É Escotonauta. Cara, eu acho que eu já vi um vídeo desse canal, foi até uma sugestão de membros aqui do canal também. Estarei vendo com você naquele e-mail, escrevendo sempre pra vocês verem minhas reações, bora ver o que ele estará mostrando aqui exatamente, parece que é alguma coisa de alguém escrevendo errado, ou escritas erradas, ou sei lá, mano, não sei se tem alguma coisa de ver com o anúncio pela thumbnail que eu tô vendo aqui, não sei. Bora ver aqui pra entender, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, entesa, poderosa Blast Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Amigos, pela terceira vez, se eu não perdi a conta, coisas escritas erradas. Eu gosto, é disparado a minha página favorita do Twitter. Na moral? Disparado! É incrível, é incrível. Qual que é a sua página favorita? É uma foto gostosa todo dia. Uma foto gostosa! Pizza, tá ligado? Tadinha! Tendal! Cintro de... Nossa, até eu lhe errado! Cintro de... Cintro de... Cintro de... Nossa! É verdade que você virou homem sensual? É só uma pergunta, nada contra. Caraca, mano, eu tive que segurar aqui, mano, senão eu ia cuspir tudo aqui. Homem sexual. É verdade? E aí, vocês são... Homem sensual, homem sensual. Às vezes eu não tô muito confiante. Deus, eu pedi uma janta, não... Caralho, que conceito de botar o pé no fim da volta e um maracujá ali, ô! Pô, do saci, tirando foto, velho. Ter insônia é ruim demais, realmente. É insônia, é insônia. Olha a cara desse emoji. Com insônia. Pegou o ônibus? Dono Pinto. Fiquei em filha da puta. Ponto, cara. Estou groníssimo. 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 Estou groníssimo. Estou groníssimo. Estou groníssimo é sacada, gente. Atenção. Logo estarei fazendo perfuração de pincher. Como assim? Como assim era pra ser pincher? Cara, tem uma vacina ali, ô, cara. Logo estarei fazendo perfuração de pincher. Mano, não. Era pra ser piercing. Ah! Eu acho que nem é assim que escreve pincher. É assim que escreve pincher? Acho que é. Aonde vai o CH de pincher? Sei lá. Oito, três, nove, um, quatro, meia, dois, nove. Que isso, mano? Saiu errado, saiu errado. Faça a coisa celta. Ah, vai. Não, não. Por que que existe uma des... Não, não. Boa. Boa. Isso foi boa, cara. Na moral, faça a coisa celta. Não, não. Essa daí foi criativa, na moral. É verdade. O ex-sivo do Cebolinha escrito faça a coisa. Os caras só vendem pra dona de celta. Vai ninguém comer isso. Hoje tem promoção. Pastel mais caldo de chana por... Caralho. Isso sem dizer se tá caro, velho. Cara, porque aquilo ali daí é um pastel, cara. É um taco. Um taco e um drink, mano. Alguém perdeu o hamster. Hamster. Cara, é um rato, velho, enorme. Chegando da missa aqui, Deus seja roubado. Ô, louco, mano. Tadinho. Olha a cara de gangsta. Tá louco, cara. Coitado, velho. Não vendemos cerveja, fiado. Por favor, gentileza, não exista. Caralho, tá onde sai o favor aí? Por favor, gentileza. Por gentileza. O cara mudou completamente o sentido da frase, cara. Já não tava certo. Piorou ainda. Piorou ali, coisa errada, cara. Coisa errada, cara. Meu Deus, é empanado de verdade? Ó, empanado. É empalhado, mano. Eu também, mano. Outro tripulante salvo pela Martinha. Obrigado, Martinha. É uma verdadeira rainha, cê é louco. Martinha é braba, hein? Ó, linguiça perigão. É assim que me chamam aqui pelas minhas bandas. Fendo, batera coterrosa. Batera coterrosa. Batera coterrosa. Duas palavras. Mano, olha que bicho feio da desgraça também, velho. Coisa horrorosa, mano. Caralho, parece que ela tem três pernas nesse. Isso é horrível, cara. Cheguei em casa, família. Boquete pago. Ah, ah. O cara demorou. Olha esse. Mano, olha o e-multe que o cara usou logo depois. Muita dinheirinha chegando com ele cansado, cara. Pera. Daria tudo pra estar agora nas Ilhas Malditas, mano. Nas Ilhas Malditas. Nossa, o homem que odeia tudo. Ele é maldito, mano. Lugares mais lindos do mundo. Ilhas Malditas. Estou vendendo salada de puta. Oito reais o potinho. Cara, é literalmente uma salada mesmo. Ai, caraca. Eu peguei três reais por esse pirulito. Mas é muito bom tomar no cu. Caraca, mano. Pô, isso daí da mesma frase, cara. É muito bom o pirulito tomar. Caraca. Pô, mano. O time entendeu agora. Ah, não, mano. Olha a curva de aprendizado do time. Ele lê. Aí ele ficou... Ah! Mano. Foda-se, gatos. Mais informações chama no PV. Oxe. Ué, eu não entendi, mano. Caralho, caralho. Caralho demais. Foda-se, gato. Cara, é um hater de gato, cara. Deu mó trabalho pra fazer. E só porque esqueci do bar, perdi ponto. Trabalho de história. Não. Ah, traalho de olhadoso de Dom Tomás. Traalho, mano. Nossa, que pecado. Espírito Santo, remova a minha vida. Eu cansei. O que era pra ser renova? É, era. Foda-se, jogador. Que duro de ficar... Fogou com 80 reais, mano. O que é isso? Por que você fez isso comigo? Isso o quê? Isso o quê? Você ainda tem coragem de fingir que não fez nada? Você é um puta de um desalmado, cuzão, otário, sem coração. Você é um pingo de empadinho. Você é um pingo de empadinho. Você ouve Luiz Pepino? Luiz Pepino. Luiz Pepino? É. Luiz Pepino, velho. Mas que merda, hein, cara? Nossa, fiz um doce delícia. Dei pra galera do prédio. Eles ficaram tão felizes e sadinhos. Ué, o que você fez com o doce, hein? Vai comer o quê? Aqui é macarrão, picadinho de carne, calabres, batata, saladinho e uns docinhos loucos. E suco de acidente na rua. Suco de acidente? Não, não, não. Nossa senhora. Doce, um cheetos macho. Interessado, chama no PD aí, ó. Mão bonitinho, cheetos. Cheetos. Chococo. Bizarro. Bizarro. Eu achei ele bem normal, mano. Uma lagadiga. Nossa, meu irmão, muito ruim, cara. Ué, tá xingando a lagadiga? Vou catar dois ranços severino. Severiano. Mas vai dar certo. Samsung. Samsung. Boa noite, arrombado. Por acaso, você conseguiu marcar a minha prova de CFC? Eu gostaria que fosse na quarta-feira. Não. Arrong. Arrong. Não quis te chamar de arrombado pro corretor. Boa noite, arrombado. Ele tá puto. Caraca, mano. Na moral, acho que eu vou parar de beber água aqui, mano. Porque senão eu vou acabar molhando tudo aqui, cara. O cara chamou um maluco de arrombado. Arrombado. Já fez a parada. Não, Arrondo. 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 É você. Caraca. Mano, ele ia ficar desesperado se fosse eu. Na moral. Muda essa foto do WhatsApp. É que eu volto pro quê, Guilherme? Arrombado. Arrombado. Parou. Caraca, mano. Vem pra casa, mãe. Muda essa foto do WhatsApp. Não quero ver o gato débil. Débil Tom andando pela roda. Gato débil mental Tom. Como eu tenho de ser invertrabado. Como se fala quando a pessoa é muito tímida. Puta que foda. Eu até esqueci qualquer palavra. Invertebrado. Não, mas você é tímido. Intimidado. Não, não, cara. Não, não, essa palavra não. Tímido. Introvertido. Introvertido, é isso mesmo. Do seu corpo. Introvertido. Tímido, cara. Não deixa ninguém te diminuir. Se olha no espelho e fala, eu podo, eu consigo. Nossa senhora. O que, vocês ficaram motivados? Deus deu uma última semana toda. C. Toda vez. Que. Permissas. N. Você. Sumisse. Um. Pedaco. D. Min. Opa. Cadê? Eu. E a letra A pode conviar, véi. Meu. Qual remédio que é pra tomar as duas? Super afim te pegar. Super gatinho. Tu é gente bosta. Manda um zap imediata. Imediata? Ata? Ata? Mente? Mente? Que porra. Ata mente? Mente imediata? Só tem os malucos, né? Nossa, agora eu entendi que ele ia falar imediatamente. Porra, Chiba. Muita fé. Ai, muita fé. Putz. Isso aqui é mais índole do tatuador. Boa noite. Cozmoenduk. Aí? Cachorro. Mano, nós trocamos de ordem. Que porra, aconteceu um cachorro no toque de jeans. É cachorro no toque de jeans. What the fuck, mano? Nós trocamos de ordem, eu nem tinha visto o final, cara. Verdura sem agrotóxico. Eu compro a todos os produtos desta mesa. 100. O número 100 é agrotóxico. Contem glúteos. Ah, que louco no caralho. Eu vou comprar todos. Merisvaldo. Cabele... Cabelele... Cabelele... Peraí. Cabelele... Caraca. Cabeleireiro. 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 Somente aos domingos. Somente. Ele somente de domingo. Três reais. Caraca, três reais, meu povo. Ele escreveu o cabeleireiro certo e errou somente. Parabéns pelo gol, Solzão. Não deu pra vencer essa. Mas sei que na próxima vocês vão conquistar os três pintos. Ah, não. Tamo junto sempre. Mano, oficial, cara. Mano. Texto, 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 texto. Texto, texto, texto. Não, não, não. Isso não é possível. Pai, tá comendo pão e salsicha? Que isso, pai? Que isso? Costinha Rosa, número 23. Da menina. Ah, botinha. Não. É botinha. Bolsinha. É em casa. Fazendo. Jogando. Jogando ou perdendo. É GTA. Ó, tu que é. Agora que entendi, cara. Chave? Não. Qual? O poder do aso sanfoneiro. O sanfoneiro. Sanfoneiro. Opa, galerinha do mal, beleza? Mais uma vez eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrar, claro, que você pode deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo e se inscrever caso você não for inscrito. Se você já for inscrito, se liga aí se o seu sininho tá ativado. Tá ativadinho, tá ativadinho. Sempre que sair um vídeo novo no domingo. O meu tá ativado, mas eu nunca mais recebi notificação do teu canal, mas sim. Cara, muito obrigado por todas as fanarts que vocês postaram no Discord. Vocês são incrivelmente talentosos. Eu vou mais uma vez lembrar vocês pra dar uma checada na nossa coleção lá na loja. Tem blusa, moletom, de tudo pra você ficar bonitão. Se você já maratonou todos os vídeos aqui do canal, você pode ir lá na plataforma roxinha pra assistir as lives que acontecem de segunda a sexta, lá pelas 7 horas da noite. E fica tranquilo que se você não conseguir ver ao vivo, você pode acompanhar no nosso canal de cortes da live, que é o Scorch. Lá tem de tudo. Conversa, react, gameplay, tudo pra você ficar um pouquinho mais perto de mim. Então é isso. Não esqueçam de me seguir no Twitter, TikTok, é arroba o Scottonauta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, uau. Bom, gente, esse daí foi o Scottonauta aí, trazendo um pouquinho das pessoas que escrevem errado. E, mano, quem nunca, cara? Eu mesmo já escrevi muita coisa errada. Até aqui mesmo nos títulos do vídeo do YouTube mesmo. Já aconteceu. Tá ligado? Mas tem erros que, mano, são erros que não dá pra consertar, tá ligado? Tipo a tatuagem errada lá do maluco. Muita fé. Isso daí é complicado. Tem outros também de anúncios também. Outro de dizeres, de letreiro, de coisa de vender, tá ligado? Que você coloca lá escrito errado. E, mano, isso daí é uma coisa muito chata quando acontece, tá ligado? Mas ao mesmo tempo é engraçado pra caralho que faz a gente rir. Então é bom. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu react. Tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos do Scottonauta, deixem aqui na descrição. Melhor, nos comentários na descrição. Que sou eu que mexo. E não se preocupem que eu estou aí trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? É só vocês deixarem nos comentários outros vídeos que vocês querem. Embora esse daqui tenha sido pedido de membros. Mas caso vocês queiram que eu traga alguma outra série. Eu não sei se ele tem uma playlist só desse estilo de vídeo aqui. De lendo coisas que escreveram errado. Que eu achei muito engraçado. Se vocês souberem, quiserem que eu traga mais desse estilo. Deixa nos comentários aí pra poder ver com vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Só guardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!